Nós estamos com um projeto do Conselho da Comunidade visando ampliar a cadeia pública de Pontalina a fim de solucionar o problema de superlotação. A comarca abrange o distrito de Vicente de Nobres, então eu tenho duas cadeias referentes à comarca de Pontalina. Hoje o total de presos de Pontalina nos dois presídios são de 139 presos, sendo que a capacidade máxima para cada presídio é de no máximo 20 presos. A situação é crítica porque nós que temos como atribuição constitucional fazer segurança pública e acumulamos com essa função que entendemos não ser nossa. Isso nos traz uma série de transtornos, acaba vulnerabilizando não só o serviço que deveríamos prestar com eficiência para a comunidade Vicente de Nobres, como também a segurança dos próprios presos. Então nós começamos criando o Conselho da Comunidade, alimentamos a conta da execução penal, fui a rádio diversas vezes, fiz reunião com a Sindicato Rural, com a Associação Comercial, chamando a comunidade e o nosso projeto que iniciou em final de agosto do ano passado, nós pretendemos terminar a obra até junho, no máximo julho desse ano, é de construir novas 10 celas, sendo uma ala feminina para separar as presas condenadas das presas provisórias, com dois banhos de sol, elas não vão ter mais acesso junto à ala masculina como é hoje, sem nenhuma participação do governo do estado, a obra é todinha bancada, seja pela conta ou seja por doações do próprio município, inclusive uma parceria com o prefeito, que ele fornece a mão de obra para ajudar diminuindo o custo da obra. Eu gostaria de expor hoje que eu tive um problema realmente com uma presa, porque na unidade prisional de Pontalina, o estado de Goiás colocou a agência prisional. Os meus presos condenados, com trânsito em julgado, com execução penal, ficam no município de Vicente Nobres, onde a unidade é um pouquinho melhor, aqui é uma cadeia, uma casa adaptada. Lá eu não tenho a PM que toma conta, não existe agência prisional, a PM tem que tomar conta do presídio e do município, hoje eu tinha uma presa grávida de 7 meses, que teve um sangramento, não tinha como levá-la ao hospital, eu precisei pegar o carro do Tribunal de Justiça, a minha assistente, o oficial de justiça, buscar a presa sem nenhuma escolta, trazer para Pontalina, porque o ultrassom de Vicente Nobres está quebrado faz 15 dias, e prestar auxílio a essa gestante, para que ela não perdesse o bebê, e nem sofresse nenhum tipo de risco da sua vida, dentro de Vicente Nobres. Essa é a situação de Pontalina. Eu quero esclarecer que o Estado de Goiás já foi condenado, com um trânsito injulgado, há mais de seis meses, a assumir a unidade prisional de Justiça de Nobres, e até hoje não o fez. Diga-se de passagem, que nós possuímos um contingente hoje, que é escalado à disposição, para o trabalho de administração e carceragem, desse presídio. Esse pessoal poderia perfeitamente, estar sendo empenhado em atividade operacional, no combate ao crime, ao invés de estar fazendo essa função, que acreditamos constitucionalmente não ser nossa.